Acorda princesa, chega de chorar por alguém Que só quer te usar e falar Que pegou, que acabou E usou E no final foi só mais uma que pegou Mais uma que pegou, você não é Deixa ele ver como é perder uma mulher Eu sei que é duro não ter ele do lado Mas você nasceu pra ter um bispo e não sapo E ele quis se contentar com pouco Porque sou otário, né? Pra trocar diamante por ouro e quando ele tiver com saudade Não adianta ligar e nem mandar mensagem Porque você vai ter a sua outra metade Não adianta falar, tô com saudade Acorda princesa, chega de chorar por alguém Que só quer te usar e falar Que pegou, que acabou, que usou E no final foi só mais uma que pegou Mais uma que pegou, você não é Deixa ele ver como é perder uma mulher Quantas vezes você já chorou Procurando amor Que ele sempre te jurou Escreveu um livro E encapou com uma flor Ele era errado Mas disse que mudou Ele queria todas E você um futuro Até os amigos dele Disseram como você é burro Se não é recíproco Você não vai amar Então deixa esse otário pra lá Quantas vezes vocês fizeram planos Mas ele esquecia tudo E jogava tudo pelo cano Você um amava Mas ele mostrou que só brincava Ele queria mais uma na noitada Enquanto você dava amor Ele mentia pra te ter pelada Ele fala que é o melhor dog Mas você é dona de todos os pet shops Acorda princesa, chega de chorar por alguém Que só quer te usar e falar Que pegou, que acabou, que usou E no final foi só mais uma que pegou Mais uma que pegou Você não é Deixa ele ver como é perder uma mulher Deixa ele ver como é perder uma mulher Deixa ele ver como é perder uma mulher Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri